Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar que dentro de você aí que está assistindo tem um vendedor. Daqui a pouco você vai saber como e porquê. Agora eu quero te passar alguns recados. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na sua cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, a agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e você vai sair com o produto prontinho, preparado para publicar nas redes sociais. Então os contatos da Fornexus estão aqui nos comentários fixados desse vídeo. Também chamo a sua atenção para roupas muito legais da Ripple. Use ripple.com.br é o endereço. Você vai lá, entra, escolhe as suas peças, roupas de altíssima qualidade, muito legais e na hora de pagar você tem um desconto de 20%. É só você digitar o cupom EDUCA20 e aí depois você tem os 20%. o endereço da Ripple também está aqui nos comentários fixados desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e curtir esse vídeo. Você vai gostar muito, vai ser muito legal porque a gente conversa a partir de agora com o Floriano Chinari, especialista em vendas, que lançou o livro Todos Somos Vendedores e destrava o vendedor que tem dentro de todo mundo, todo mundo mesmo, porque muita gente fala assim, pô, não nasci para vender, não sei vender, não sei como é que é isso. E hoje a gente vê que é muito necessário, né? Não só vendedores, mas a gente vende o tempo inteiro, né? A nossa vida é comprar e vender, não é isso? É isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu adoro do Hadley Monten que fala assim, nada no mundo acontece até que algo seja vendido. Eu podia parar essa entrevista agora só com essa frase, porque a grande verdade do processo de vendas é isso. Eu sempre costumo dizer que vender não é uma arte, é o quanto você dispende energia para conquistar algo, é a energia que você coloca para se relacionar com o mundo à sua volta. Se você coloca muita energia somente naquilo que você quer vender, seja produto ou serviço, talvez você esteja colocando a energia no lugar errado. O quanto você quer conquistar as coisas, o quanto você quer se relacionar com esse mundo que vai determinar sucesso ou fracasso no processo de vendas. Todos somos vendedores. Fracasso e sucesso depende justamente dessa intensidade que você coloca naquilo que você quer conquistar. Mas e aquela coisa do cara que fala assim, pô, eu não sei vender, não sei como fazer isso, não adianta, eu não tenho vocação. Pois é, essa coisa da vocação é que o livro desconstrói. Eu posso te dizer que existem técnicas de vendas que te ajudam a ser mais hábil no processo. Por exemplo, oratória é uma técnica de venda. Se você se comunica bem, provavelmente as pessoas vão te entender melhor. Se as pessoas te entendem melhor, provavelmente você passa um recado de forma mais adequada. Isso é uma técnica de vendas, uma oratória, dentro desse processo. Mas eu conheço pessoas que são tímidas, eu conheço pessoas que são gagas, que vendem. Então não é uma... Você conhece gente... Eu conheço gente que é gago e que vende muito bem. Como? Porque você... Porque, olha só, quando você quer mudar, você procura as ações necessárias para mudar. Ser gago não é uma condição eterna. Eu posso ser gago, mas eu posso me tratar, eu posso fazer um fonoaudiólogo. Eu conheço pessoas que têm dificuldade, que precisam estar sempre muito concentradas dentro desse processo, que são gagas de nascença, que são gagas na origem, mas que tratam, que querem. Porque, na verdade, a barreira, a barreira de você deixar de ser gago não depende só do processo de venda, depende de onde você quer chegar. E esse ponto é muito importante. Não importa a posição que você está, importa onde você quer chegar. Eu sou gago, mas eu posso melhorar esse processo? Posso melhorar esse processo. Preciso de técnicas? Preciso. Mas isso não te faz mais vendedor ou menos vendedor que uma pessoa, que um falastrão, por exemplo, um vendedor que fala demais, entende? Porque tem essa imagem ainda, que o vendedor é aquele cara mais descontraído, é o cara que é o centro das atenções, é o articuladão, não sei o que. Essa é a imagem que a gente tem do bom vendedor. Essa é uma outra imagem que precisa ser desconstruída, né? Nem sempre esse perfil comportamental comunicador em excesso é o melhor. Normalmente as pessoas que falam demais escutam de menos, Edu. E vender... Porque quem está falando não tem tempo de escutar. Exato. Vender é você escutar. Eu sempre falo que a gente precisa mudar. O vendedor não devia ser vendedor, ele devia ser perguntador. O bom vendedor é aquele que faz boas perguntas, que gera um diálogo interessante para eu te entender melhor, entender suas necessidades e oferecer para você aquilo que é importante e necessário para você. Então, aquele vendedor que é muito falastrão, que quer fazer palestra, que é palestrante, normalmente ele vai falar muito mais baseado nas suas dores, naquilo que ele acha que é correto. Mas vender não é baseado no que eu acho. É baseado naquilo que você precisa. Se eu não te escutar, eu não consigo entender... Identificar o que você precisa. E aí isso vem, a gente vai voltando dentro da nossa carga de idade genética, a gente vai voltando, certo? O nosso relógio biológico, a gente vai entendendo que a gente veio negociando desde o momento que a gente nasceu. Quando criança, a gente chora por colo e atenção. Comida também, né? A gente está negociando. Se você tem sete anos, você está disposto a tomar um cascudo na fila do supermercado, a passar uma vergonha alheia ali na frente de todo mundo por causa de um chocolate. Você vai negociar e você vai conquistar. Quando você é adolescente, você vai negociar horários. Se você pode chegar em casa mais tarde, você pode ir para o carnaval, você pode ir para o réveillon, dentro desse processo. E na maioria das vezes a gente recebeu o quê? Um não, né? Eu então recebi um monte de não, Edu, um monte de pai, mãe, não pode, não vai, chega mais cedo, esse é o horário. Ou seja, a gente já está lidando com a frustração do não há muito tempo. Mas quando a gente queria muito alguma coisa, a gente insistia, a gente persistia, a gente arrumava uma forma de se comunicar para conquistar aquilo que a gente quer. Juventude, Edu. Primeiro beijo. A conquista. Tudo negociação, né? A conquista. Se você ia sair para um lugar e estava interessado em alguém, ou seja, para namorar ou para ficar, a roupa que você vestia, o perfume que você colocava, o sapato, tudo isso é importante. E quando eu olho para isso, eu enxergo um processo de vendas e negociação. Ou seja, quando você quer muito alguma coisa, você se coloca na posição de negociador. Quando você quer mais ou menos, Edu, você se coloca mais ou menos nessa posição. Quando você não quer, você não negocia mesmo. Então o problema não está na origem do processo de vendas. Está justamente assim. O quanto você está disposto a negociar com o mundo à sua volta, aquilo que você quer. Você acha que as pessoas estão mais dispostas a negociar quando elas estão pedindo, elas estão negociando para outra pessoa? Você acha que é mais fácil isso? Não, Edu. Eu não acho que seja... Mais uma vez, eu não acho que você... Se é para outro ou para você. Porque se você... Volto a dizer, você negocia baseado no seu entendimento do seu processo. Eu só negocio, eu só vou além, eu só dou o meu máximo, quando para mim é importante. Para mim é importante. Indiferente, Edu, se eu trabalho para você, se eu vendo por você, certo? Se eu faço para o trem nesse processo. O que importa é o que eu quero conquistar. O que eu quero fazer. O processo de vendas, vender, não pode ser o fim. Ele tem que ser o meio. É o que te leva. Não tem nenhuma outra profissão, Edu, que te paga, que comissiona, que você faz o seu próprio salário. Que você, sabe, que você faz, você cresce, você amadurece o seu processo de vendas e o seu processo de enriquecimento mediante o seu próprio esforço. Tirando, obviamente, se você trabalhar com... Eu sou vendedor de CLT. Ou você é um profissional autônomo, dentro desse processo, o comissionamento já é normal no mercado. Comissionamento, premiação, tudo isso te faz o que? Através de um processo de vendas. Então, não é uma questão de ser mais fácil vender para o outro, através do outro. É aquilo que você quer conquistar. Se o meio, se o processo de venda for o meio e não o fim, é mais fácil que você tenha sucesso dentro do processo de vendas. Mas, primeiro, eu falo, primeiro é o entendimento interno. Acho que o maior desafio, Edu, o maior desafio da negociação, e dentro do livro eu falo sobre isso, é você negociar com você mesmo, primeiro, a sua vitória. É você negociar o que você está disposto a fazer, que tipo de pedágio você quer pagar, onde é que você quer chegar, ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Isso te move, isso te leva a ter um processo de venda mais claro. Voltando, lá atrás, quando a gente queria muito alguma coisa, a gente negociava. O problema é que a gente vai para a fase adulta, que é a fase mais chata, vamos dizer assim, das responsabilidades. Se eu não vou para o lado de vendas e marketing, por exemplo, vou para qualquer outra profissão, engenheiro, advogado, médico, se eu não vou para a parte comercial, eu não sou vendedor, aí minha pergunta é, quando é que você parou de vender? Por que que você parou de vender? Se você veio até então, até o momento dessa decisão, negociando com o mundo à sua volta. E agora você vai me dizer que você não é vendedor? Agora que você vai me dizer que você não tem aptidão para isso? E com o seu carro? E a negociação que você fez com a esposa, com o marido, com filhos que você faz normalmente todos os dias? Todos os dias, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu tenho um filho de 20 anos, e eu falo isso em todas as minhas palestras. O meu maior desafio é negociar com o Flávio de 20 anos de idade. Para mim é um exercício de negociação diário, está falando com ele. Diário. É a forma como a gente se relaciona. Às vezes eu perco a negociação, às vezes eu ganho a negociação. E quando os dois se entendem, é o melhor dos mundos, porque ele sai feliz e eu saio. Então a busca dessa unidade, dessa negociação, para mim é o mais importante. É ruim quando eu ganho, é ruim quando ele ganha. Porque as duas partes não estão ganhando. Quando a gente entra num acordo, e é a busca do processo de vendas, as coisas ficam muito mais felizes. Isso tem que estar no... Deve ser o objetivo do vendedor, né? Esse consenso, os dois ficarem satisfeitos. Exatamente. E eu só consigo chegar a esse consenso quando eu consigo escutar. Quando eu me ponho na posição de ouvinte, quando eu me ponho na posição de aprender com o que as pessoas estão falando. Porque é nesse momento que eu desconstruo objeções. É nesse momento que eu entrego aquilo que verdadeiramente a outra pessoa está buscando, está querendo. Então essa coisa de eu não sei vender, eu não nasci para vender, ela vem muito mais desse abandono dessas competências no decorrer da fase adulta. Você vai deixando de lado algumas competências, essas intrínsecas dentro dessa linha do tempo. Aí você entra dentro de uma área técnica, às vezes muito forte. Um médico, por exemplo, fica dez anos olhando muito para essa parte técnica, um engenheiro estudando aquela parte técnica e acaba colocando muita energia dentro desse universo. Mas os especialistas são os melhores vendedores. Se você sabe... Sabe exatamente do que você está falando. Se você está falando, se você sabe profundamente aquilo que você está falando, é muito mais fácil para você falar. É mais difícil você me colocar para falar sobre medicina aqui. Se eu tivesse que te vender, por exemplo, hoje um remédio, uma cirurgia, seria muito mais difícil. Aí sabe o que eu seria? Se eu insistisse nesse assunto? O enrolador. Eu seria o enrolador. Eu não sei do assunto, vou te enrolar para tentar te vender alguma coisa. Agora, se eu domino esse assunto, é muito mais fácil vender. E aí, no livro, você tem essa... como que você destrava isso, essas técnicas todas? Você explica isso? Exatamente. O que o livro traz? Eu sempre falo que o importante desse processo é você primeiro negociar com você mesmo essa vitória. Ou seja, o livro primeiro, ele trata da parte comportamental. Ele vai trazer todo o aspecto comportamental desse processo para que você possa entender que sim, você sempre foi um negociador. Você sempre teve a oportunidade de estar negociando. Sim e não, vitórias, derrotas, fizeram parte do seu processo de construção de vida. É comum isso, né? É comum. Todo mundo ouve sim e não, né? Todo mundo está escutando, todo mundo trata disso. Então você vem trazendo. Então o que acontece? Quando você entende que dentro do seu perfil comportamental, seja ele qual for, tímido, alegre, sabe, contador de piada, mais introvertido, extrovertido, não interessa. Você construiu um processo de vida que foi pautado nessa relação com o mundo à sua volta, você entende isso, de cara você já fala assim, putz, isso é verdade. Eu fiz isso sempre, porque eu não estou fazendo agora. Eu faço isso hoje, eu faço isso em casa, com marido, esposa, namorado, namorada, filho, pai. Essa negociação é constante. Eu faço o tempo todo. Por que eu estou falando que eu não sei vender? Nesse momento, eu acho que a primeira ficha é que cai. Quando essa ficha cai no livro, eu tenho muitos relatos que realmente chegam no meio do livro e você fala assim, caramba, é isso. Eu sou vendo, pô, eu estou negociando com o mundo à minha volta. Aí sim, quando você aceita isso, eu te entrego dez técnicas, técnicas efetivas do processo que vão te ajudar a você fechar mais negócio, que você seja um melhor convencedor dos outros. A competência é convencer os outros, isso é uma competência importante nesse aspecto da negociação. Então, você acaba entrando em técnicas de vendas mais apuradas, mais modernas, mais atuais, que te ajudam. Mas eu falo sempre, Edu, técnica de venda, você não vai ter que ir só no livro. Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar em qualquer livraria, você vai encontrar em qualquer lugar. Você vai digitar no Google, aí vai aparecer um milhão de fontes. Um milhão de fontes para você saber de técnica de venda. Por isso que eu acho que a primeira parte do livro é muito importante porque ela mexe com o comportamental. Eu mudo primeiro para depois mudar o mundo à minha volta. Quando você muda, da sua volta muda. Quando você entende verdadeiramente que você é um negociador na essência, as técnicas de venda começam a fazer mais sentido para você. Então, o livro traz essa mescla das duas coisas. Trata o comportamental e trata as técnicas de venda. E eu, com 30 anos de experiência na área comercial, venho relatando isso no livro. Algumas histórias legais, interessantes, o livro traz. Como você começou nessa área? Como é que foi? Como é que começou? Você começou a se descobrir vendedor? Como é que foi isso? Em vendas em si, eu comecei embalando compra. Embalando compra no supermercado do meu pai. Ali foi onde ele me colocou. Minha carteira de trabalho está ali, embalador de compra. Eu estava ali, começando o meu processo dessa negociação. Meu pai, muito inteligente, me colocou para passar pelos setores do supermercado. Então, eu trabalhei como embalador. Que é o primeiro emprego no supermercado. Primeiro emprego. É a entrada do supermercado. É o embalador, né? Embalador, eu fui caixa, eu fui o operador de caixa, eu fui o fiscal do caixa, aí eu fui colocar produto na gôndola, fui para o estoque, para o repositor. E interessante isso, porque o que acontece? Em todos esses ambientes, mais uma vez falando, você está negociando com o mundo à sua volta de alguma forma. Ou com o chefe, ou com o subordinado, você está sempre negociando com esse mundo. E aí eu falo, não é a posição que você está, é onde você quer chegar. Nesse processo. Depois, eu saí, meu pai saiu do ramo, meu filho ia falecer, saímos do ramo do supermercado, e eu tive a oportunidade de mudar de mesa. E aí eu fui ser efetivamente vendedor. Vendedor mesmo, de fato. De fato, lá na carteira. Lá na carteira, fui ser vendedor. Entre empresas familiares, pequenas e médias, eu tive, logo uma multinacional comprou uma empresa, capixaba, que era garoto, que era garoto, comprou garoto, abriu-se um processo seletivo, aqui em Vila Velha, e eu me candidatei a esse processo, e passei no processo seletivo, e eu fui aprovado, eu não me esqueço, a carteira tinha R$ 1.675,00, um golzinho velho, para rodar o norte do estado do Espírito Santo, para ser vendedor. E comecei esse processo de vendas, fiquei dois anos trabalhando como vendedor da Chocolates Garotos, em administração, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, depois eu fiz em vendas e marketing, já trabalhando, já fazendo esse processo. E, quando eu tive a primeira oportunidade, a primeira oportunidade de promoção, não foi no meu ambiente de conforto, não foi dentro do Espírito Santo, não foi aqui na casinha de setor dos amigos. Ah, mas aí, até você chegar a oportunidade de promoção, como é que foi? Como é que foi a vida de vendedor no norte do Espírito Santo? para mim foi uma grande descoberta, você estar em ambientes que você não está muito acostumado, ambiente de viagem, foi o primeiro momento de viagem, quando você fala assim, putz, eu tenho que pegar o carro, tenho que viajar, tenho que dormir em hotel, tenho que fazer negociações com supermercados, com atacadistas, com pequeno varejo, o contato interpessoal. Eu vejo o seguinte, se você gosta efetivamente desse contato interpessoal, é uma vantagem dentro do processo de venda. Porque é importante. Não é o decisor, mas é importante, porque você precisa se sentir bem. Eu escutei esses dias o senhor Luiz Coutinho, que é o CEO do Grupo Estrabom, numa live que ele estava fazendo comigo, no final da live ele deu um recado muito legal e que eu me vi dentro desse processo. se apaixone pelo que é preciso e não só pelo que você gosta. Eu gostava de falar com as pessoas, gostava. Eu gostava de viajar todo final de semana, toda semana para o interior do estado, pegar o carro, ir para lá, passar a semana longe de todo mundo. Não. Apaixone-se pelo que é preciso. Naquele momento era o que era preciso para mim, para o meu amadurecimento. Apaixone-se, aquilo, eu olhei muito para dentro de mim quando ele falou isso. ir para o norte do estado, aprender a lidar com as pessoas, perfis diferentes, um comprador legal, um comprador chato, um comprador grosseiro, uma pessoa apressada. Mexer com pessoas diferentes, com perfis comportamentais diferentes, também é uma forma de você crescer como pessoa. É como você enxerga esse aprendizado. Algumas pessoas não acham, não acreditam que seja uma passagem. Eu sempre enxergo como uma passagem, Edu. Como é que você falou assim, como é que foi, Floriano? Eu sempre me via assim, eu não era vendedor. Eu estava vendedor, Edu. Eu estava vendedor naquele momento me preparando para uma próxima oportunidade, fazendo o melhor que eu podia fazer como vendedor, melhor que eu podia entregar como vendedor, sabendo que eu tinha objetivos muito maiores do que o próprio processo de vendas, porque aquilo para mim era um trampolim para me trazer algum tipo de rendimento, algum tipo de conquista pessoal. Então, para mim, nunca importou se era feriado, sábado, domingo, se era viagem, se era longe, se era perto. Na verdade, não era esforço, era propósito. Era o que eu queria. Acreditava que eu podia crescer numa empresa como a Nestlé, acreditava que eu podia construir uma carreira, uma multinacional. que tem um plano de carreira incrível nesse processo. Eu acreditava nisso. Falar para você que todas as vezes era incrível, que era maravilhoso ser vendedor, nem sempre é. Nem sempre é. Estar longe da família, dos amigos, passar uma semana no norte do estado, quando você é da Grande Vitória, nem sempre é o melhor. Mas apaixone-se pelo que é preciso e não só pelo que você ama. Até porque você aprende a gostar disso, você aprende a amar aquilo que você está fazendo. quando você faz com muitos propósitos além disso. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz com muito propósito. Passou perrengue? Passei perrengue, fiz o que tinha que fazer, entreguei resultado, aprendi, estudei, modelei pessoas melhores do que eu e fui promovido. Aí comecei a sair do estado. Aí deixou de ser o vendedor do norte do Espírito Santo? E fui ser supervisor de vendas no Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Nunca nem tinha ido lá. Eu lembro que quando o avião pousou, eu estava com uma mala e eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheci ninguém aqui. Nada, não tinha um parente, um amigo, absolutamente nada. Mas sabe o que foi mais legal dessa história? Eu sempre falei que eu precisava me descobrir como profissional. Não precisava me descobrir. A gente aqui, na nossa Vitorinha, nosso aspecto, a gente tem pelo menos uma interatividade maior. A gente conhece, a gente entra no restaurante, conhece alguém. Exatamente. Chega numa festa, as pessoas se conhecem. Invariavelmente, ou os pais se conheceram, de alguma forma. Você tem muito desse aspecto. Quando apareceu essa oportunidade, Edu, eu não vi essa oportunidade como uma oportunidade financeira, que nem era. Era uma oportunidade de eu me descobrir como profissional. Eu era o Floriano de Vitória, sabe, que conhecia todo mundo, que tinha entrada dentro de alguns ambientes, ou era o profissional Floriano que ia fazer bons negócios, sem conhecer ninguém. Ia me desafiar. Então, acho que isso também é um outro aspecto, não do vendedor, mas é um aspecto do ser humano, se desafiar o tempo inteiro. O bom vendedor é aquele que se desafia, é aquele que se propõe a aprender o tempo inteiro. E aí, passei três anos naquela região, aprendendo, viajando. Tocantins, lugar pra mim inóspito, não imaginava como é que era aquilo. Também passou a conhecer todo mundo lá também. Todo mundo. E tem muito isso, eu falo muito no livro, a gente não toca só de vendas pra não ficar chato. Como é que é essa relação com esse mundo? Eu cheguei em Brasília e não conhecia ninguém. Gostava de andar de moto. Levei minha moto. Cheguei lá, três pistas pra cada lado, cinco pistas, as estradas todas retas, o planalto central ali. Aquela, eu falei, não, fica aí, eu falei, eu tenho que trazer minha moto pra cá. Levei a moto. Comecei a andar de moto. Comecei a descobrir o quê? Ambientes, que tinham encontros de motos na semana, na noite, pra me relacionar. Foram as pessoas que gostavam das mesmas motos do que eu. Comecei a chegar próximo das pessoas que estavam, que andavam com as mesmas motos do que eu. Posso andar com vocês? É aquela coisa, me colocar à disposição desse ambiente, ou seja, me relacionar com esse ambiente. Não esperar que o ambiente venha até a mim, mas eu estar disposto a ir até esse ambiente. Perguntar, posso andar de moto com vocês? Pode, vamos lá, vamos andar. Começa a se relacionar com esse universo. Começa a conhecer pessoas. Daqui a pouco eu já estava fazendo negócio através dessas pessoas. Daqui a pouco eu já não estava mais sozinho, já estava jovem na época, 23 para 24 anos. Já estava indo para as festas que as pessoas me convidavam para ir. Ou seja, era a relação, por isso que eu falo, é a relação que você constrói com esse ambiente. No processo de venda é a mesma coisa. Você vai vender de forma mais fácil e eficaz quando você constrói relações. é muito mais difícil chegar para você aqui e vir te oferecer um produto ou eu criar uma relação primeiro com você. É muito mais fácil você criar uma relação primeiro. E aí sim, talvez uma relação de confiança em que você vai falar assim, cara, o que o Floriano fala, pô, é certo, é um cara sério, é uma pessoa que o que ele vende ele não está representando nada que seja... Tem sentido, tem sentido, o comportamento dele... Tem congruência, tem congruência com aquilo que ele fala. É mais fácil comprar, é mais fácil comprar com ele o livro porque ele tem congruência no que ele fala. Então você vai mantendo essa relação e essas relações foram fazendo com que eu tivesse cada vez mais abertura desses ambientes inóspitos. Passaram três anos, tive bons resultados de novo, tanto do lado pessoal como profissional, porque isso é importante, Edu. Eu só tive bons resultados profissionais porque eu me aclimatei pessoalmente nesse ambiente. Estava à vontade. Eu não estava ali querendo ir embora. Sabe qual é o maior problema hoje das pessoas fracassarem, já tem alguns processos de vida? É você entrar num processo que você está mais preocupado em ir embora, em acabar, do que concluir. Cara, eu fui para lá, não me mandaram para lá. Eu não me propus ir para lá? Eu não fui lá para vender? Então eu vou para lá para viver. A frase que eu mais amo, que é uma frase que eu coloco aqui, é se o seu processo de vida vai mal, alguma coisa no seu processo de venda está falhando. Porque você não está justamente colocando todo esse processo em congruência. E é isso muitas vezes que você acha que você não sabe vender. Por quê? Porque às vezes o seu processo como um todo, o seu processo como um todo não está fazendo sentido, não tem congruência. Não é porque você não sabe vender, é porque você não gosta daquilo. É porque você odeia aquilo. Mas peraí. Se dá certo, não tem, né? É mínima. E eu te falo, ao invés de você se apaixonar pelo que é preciso, você se coloca na... É muito mais fácil dar desculpa que você não sabe vender. É muito mais fácil falar que você não sabe conversar. É o gago, é muito fácil falar que eu sou gago, que eu não consigo fazer. mas eu preciso me relacionar com esse mundo. Por que eu vou continuar gago? Por que eu não posso melhorar esse aspecto da minha comunicação? Tem um cara que eu admiro muito, um cara que é fera, um capixaba aqui. Ele é gago. Ele hoje assume idade no processo de vendas de imobiliário, de imóveis no Brasil hoje. Ele realmente é Guilherme Machado. Ele é gago. e ele hoje é respeitado no Brasil inteiro por vender imóveis, por ensinar as pessoas a venderem imóveis. Não é assim, não é você se acovardar ou se acomodar com uma circunstância. É você se colocar nessa posição. Aí, quando estava tudo legal lá em Brasília, tudo ótimo. Conhecia todo mundo, andava de moto com todo mundo. Comfortável. Vendia para todo mundo. Eu cheguei em Brasília, a Chocolates Garoto era o quarto em market share. Era Lacta Nestlé, Árcor e Garoto em participação de mercado. Em três anos, a garota tinha 40% de participação de mercado. Ela, em três anos, assumiu o primeiro lugar. Passamos a Lacta, que era o líder absoluto naquele momento. Por quê? Porque eu tinha congruência. Eu vivia bem, Edu. Eu não estava lá pensando em vitória. Sim, saudade dos amigos, saudade da família, da mãe, do irmão. Mas eu estava lá vivendo aquilo que precisava viver. Com esse resultado, me levaram para São Paulo. Eu fui ser negociador do grupo Pão de Açúcar no Brasil. A principal conta da Nestlé e da Garoto naquele momento. E dava diretamente com o grupo Pão de Açúcar. Direto com o grupo Pão de Açúcar. Uma movimentação lateral. Não fui promovido. Era supervisor, você foi venha numa outra área, num que é a caute, numa outra praça, numa outra praça. considerada mais importante. Uma visibilidade maior desse processo. Mais uma vez, Edu, congruência. Fui viver em São Paulo. Você já conhecia mais gente em São Paulo, pelo menos? Conhecia mais gente, já tinha mais. Aliás, eu brinco sempre o seguinte, em Brasília ninguém me visitava. Em São Paulo, toda semana tinha um amigo que queria passar final de semana comigo lá, que era mais fácil. Morava bem, morava sozinho, tinha essa facilidade desses encontros. Mas mesmo assim, eu vi em São Paulo e sua negociação na essência. Mas tem um momento muito importante que eu conto no livro, que eu falo, foi onde eu mais negociei na vida. Um belo momento, num dia comum, o meu gerente me ligou às sete horas da manhã, como ele fazia, praticamente quase todos os dias. Sistematicamente? Sistematicamente. Toriano, está chegando um diretor de RH aqui em São Paulo, do grupo Nestlé, e ele tem uma reunião amanhã, mas ele está chegando um dia antes, e ele quer rodar mercado. E diretor quer fazer, quer rodar mercado, quer ver como é que está o mercado, como é que estão os produtos nas montas dos supermercados. E eu falei assim, Claudio, não dá não, cara. Você já viu a quantidade de lojas que eu tenho para olhar? Você já viu a quantidade de gente que eu tenho para administrar? Manda outro supervisor, Claudio. Não quero, cara. Não posso ir. Eu sei que você tem gente aí para mandar. E eu retrucando. Ele falou, ele falou, ele falou, você tem que buscar ele. Você vai buscar ele lá, você vai pegar. Mas Claudio, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Cara, pelo amor de Deus, põe outra pessoa, não faz isso comigo, você vai matar meu dia, você vai acabar com a minha vida. Você atuou hoje aqui, manda outra pessoa. Ele falou, olha só, agora eu não estou pedindo, eu estou mandando. Você pega o seu carro, vai para o aeroporto, pega esse diretor e vai rodar o mercado. Aí eu lembro muito de oportunidade, sabe como a gente às vezes se fecha a oportunidade. Aí eu fui. Ele podia ter dito, não, vou mandar outra pessoa. Eu fui. Eu pensei assim, vou fazer a vida desse diretor, o inferno. porque eu era um cara, eu era um cara, eu era um cara que... Sangue, paga na caveira. Paga na caveira e eu era um cara muito voltado para treinar. Sempre fui, Edu. Eu sempre achei, hoje eu estou hoje fazendo treinamento, consultoria, mentoria para empresário, processos coaching. Eu falo que antes eu era coach por opção. Hoje eu sou profissão, efetivamente. Mas eu sempre fui voltado para treinamento porque eu sempre acreditei que equipes bem informadas, elas seriam a chave para o meu sucesso, chave para o meu pulo. Ou seja, as minhas equipes estavam muito bem informadas sempre, muito bem treinadas. E eu achava que o grupo não entregava treinamentos suficientes para essa equipe de baixo e vendas. Eu falo, mas não tem uma biblioteca na regional, não tem... Na época a gente via muito vídeo, cassete para ver treinamentos. E eu comecei rodando o mercado com esse diretor enchendo o saco dele. Falando, cara, mas não tem treinamento. Mas como é que não tem treinamento? Você gasta bilhões de ano com treinamento no mundo inteiro? Como é que não... Não chega aqui, cara. A gente não vê essas coisas. Uma coisa assim, por que não tem um livro para as pessoas lerem na regional? Por que a gente não faz uma coisa simples? Todo o Brasil tem uma regional. Por que lá não tem um grupo de... 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 que horas? Eu quero chegar no hotel no máximo umas dezoito, umas dezenove horas. Eu falei, tá ótimo. Então é o seguinte, eu tenho hoje um ponto de encontro com uma parte da equipe de São Paulo, da Zona Sul, e eu vou fazer um treinamento lá. Você quer ir? Quero. Me leva lá. O diretor de RH não ia perder essa oportunidade. E eu lembro que a gente fazia essas reuniões, pontos de encontro, de treinamento, nas praças de alimentação dos hipermercados. Não tinha sala. a gente pegava um cantinho, sentava todo mundo ali, discutia um livro muitas vezes, eu tinha um papo sobre algum assunto interessante do processo de vendas. Depois a gente discutia... Livro de vendas. Livro de vendas, livro de vendas, focado pra vendas, pra merchandising, pra liderança, sempre ali que comentava sobre isso. A gente discutia, eu entregava o livro sempre, uma semana, duas semanas antes. Esse livro rodava em algumas pessoas. Quem queria ler, lia, quem não queria, não lia. Mas eu sempre falo assim, na primeira semana ninguém quer ler, na segunda as pessoas, dois leram, aí a reunião fica melhor, na terceira melhor, as pessoas iam se acostumando. É o exemplo que você prega como líder que vai fazer a diferença entre seus liderados. E as pessoas começaram a ler. Quem não lia, começava a escutar. E se interessava em ler um pouquinho mais, deixava o livro. Os livros estavam sempre rodando. Depois a gente ia fazer o planejamento da semana, distribuía material de merchandising pros promotores que arrumavam as prateleiras do supermercado. E ó, casa, rua, ia embora. Quando eu entrei, eu lembro que eu entrei num Carrefour. Quando eu entrei, ele falou assim, mas você aluga aqui uma sala pra reunião, né? Aí eu pensei logo assim, pois é, né? O cara tá desacostumado, né? O diretor do grupo Nestlé é acostumado com salas climatizadas, com bomboniere na mesa. Na ponta de completamente diferente. Ele tá esperando uma outra coisa. De repente ele entra no supermercado, quando ele olha pra praça tá todo mundo uniformizado no cantinho, assim, todo mundo com aquela camisinha amarela, e azul. E aí, todo mundo ali, ele olhou e falou, é, a gente faz o treinamento, vamos lá? Vamos lá. Chegou, olhou, discutimos o livro. Você identificou o cara como diretor de RH? Não identifiquei ele como diretor de RH, ele chegou pra gente ali, participou, e aí ele foi participando. No final eu falei, né? Porque ele podia falar algumas palavras. Ele chegou, a gente fez o treinamento, a gente falou sobre o livro, a gente distribuiu o material de merchandising, olhou pra todo o aspecto do planejamento semanal e todo mundo ia embora. Ele falou, aí eu apresentei, né? Esse aqui é o nosso diretor, o Rigolon, ele vai falar algumas palavras, ele falou, elogiou as pessoas, mas ficou mudo. Entrou no carro mudo, Edu. Falei, cara, tô demitido, né? Tô demitido, você, juro? Tô demitido. Já era. Eu também fiquei quieto, falei, cara, não vou falar mais nada. Não vou mais, não é uma gracinha, vou ficar quieto. Aí eu saí desse hipermercado do Carrefour, fui até o hotel, os dois mudos no carro. Chegou na frente do hotel, ele falou assim, entra, queria conversar com você. Eu falei, agora é. Obrigado, valeu. Ele não vai me demitir dentro do carro. Ele vai demitir honrosamente. Ele vai sentar comigo numa mesa, falando, muito obrigado, isso aqui você tá fazendo até errado. E eu, minha cabeça já tava pirando. Falei, caraca, tô gastando uma passagem a mais de todo mundo pra ir pra lá, pra fazer um treinamento. E o custo aumenta talvez um pouquinho. O cara vai ficar bravo comigo. Minha cabeça já tava, enchi o saco desse cara o tempo inteiro. Falei, tô demitido. Ele entrou, sentou, falou assim, Floriano, vou te fazer uma proposta. Já que você ficou o dia inteiro enchendo meu saco, falando que o RH não chega em vendas, por que que vendas não vai pro RH? Por que que a gente não vai? Você não vai pra lá e desenvolve esse projeto da academia de vendas, das bibliotecas, dos vídeos, dos treinamentos, pro Brasil inteiro. Você não tem disposição de fazer isso não? A hora, né? Edu, o cara, veio aquele calor, né? Aí você falou, será que eu vou, será que eu não vou? Falei, cara, eu posso pensar? Ele, 48 horas. Beleza, tá bom. Então, eu preciso conversar com o meu chefe. Ele falou assim, não, seu chefe, quem cuida sou eu? Eu converso com ele, se você falar que sim, eu vou te transferir. Aí eu só preciso que você sinalize. Já era mais de 7 horas da noite, fui pra casa, 7 horas da manhã, quem me liga? O meu chefe. Como sempre, né? Como sempre. Floriano, que história é essa, vejo? O que que tá acontecendo? Pô, eu já tô sabendo que o cara já fez a proposta, tá movimentando, você vai pra RH, você tá maluco, você é doido, você é um cara de vendas, tá aqui e tal. E o Claudio, me fizeram essa proposta, eu tô aqui, você acha que não é legal? No primeiro momento, foi aquele impacto, né? E eu falei assim, eu tô pensando. E ele falou, pô, pensa aí, cara, não sei o que e tal. E eu fui perguntar pra outras pessoas, Edu, 99% das pessoas, que eu era maluco, não vai, 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 não vai pra lá, carreira tá aqui, carreira tá aqui. Esse chefe me chamou pra conversar, esse mesmo chefe que me ligava às 7 horas da manhã, ele falou assim, queria falar com você, fala com você, que você não devia ir lá atrás, né? Fala com você. Mas cara, pode falar uma coisa? Não é uma porta que se fecha, são janelas que se abrem. Tá aí, cara, uma oportunidade de você ir pra um lugar diferente, totalmente inovador. Aí a minha pergunta foi assim, pra ele, se eu desistir, se não for legal, eu posso voltar? Aí ele falou pra mim assim, Loreano, o dia que você sair daqui, no outro dia tem alguém no seu lugar. É verdade. Eu não posso te prometer. E essa é uma outra coisa que eu aprendi, que eu falo no livro. Quando você não tem o plano B, meu amigo, o plano A tem que dar certo. É verdade. É verdade. O plano A tem que dar certo. Então você não tem que estar preocupado, quando você não tá, quando você não tá preocupado com o plano B, você tem que fazer dar certo o plano A. E quando ele falou que as janelas iam se abrir, eu aceitei o convite. E ali, Edu, foi o lugar que eu mais precisei vender na minha vida. Não fui vendendo os produtos da Nestlé, nem da garota. Fui vendendo ideias em reuniões. Foi me vendendo, internamente, pras pessoas. Que é mais difícil do que você vender um produto, né? Então, é a energia que você coloca naquilo que você quer conquistar. Ali eu vi pessoas que estavam há 20 anos orgulhosas, orgulhosas de fazerem parte de companhias tão maravilhosas, conceituadas como nesse garoto, mas presas na frente do mesmo computador. Porque não se permitiram negociar com o mundo à sua volta. Presas ao seu próprio mundo. O sucesso não tá na sua própria cadeira. O sucesso tá na sua volta. Como você se relaciona com isso? E eu tava predisposto a me relacionar com esse mundo. E aí eu volto a te dizer, todos têm a capacidade de vender. O que vai fazer pessoas terem sucesso ou não é essa disposição dessa relação. E às vezes não é certa timidez, é preguiça. É preguiça de se relacionar com esse universo. É preguiça de você estar o tempo inteiro ali se vendendo, procurando network, aprendendo. É um aprendizado constante. É um amadurecimento constante, evolutivo disso. Então não é eu não sei vender. Talvez você tenha preguiça de se relacionar com esse universo. Talvez você não tenha disposição. A mesma disposição que eu tive, que eu tenho de crescer. Mas dizer pra mim que você não é vendedor. E aí eu tive várias oportunidades. Cara, de RH eu fui pro marketing. De marketing eu fui pro trade. E de trade eu voltei pra vendas. Já voltei como gerente regional de área. Já voltei com um significado importante dentro do processo de vendas. Eu vou dizer mais. Aqueles caras falaram pra eu não ir. Eu precisava estar em vendas. Eu não ia mais sair de dentro de uma salinha. Continuavam na mesma posição. E eu era chefe deles. Mas nesse momento, quando eu voltei, passaram-se quase sete anos nessa transição. E eu voltei chefe de todo mundo. Então assim, é essa disposição de mudança. Como eu falo, lá atrás, o meu chefe podia ter falado assim, não, não vai. Tá bom, eu ponho outra pessoa. E talvez a história da minha vida certamente teria sido diferente. dentro desse processo. As oportunidades, elas estão sempre na nossa frente. Não desperdice essas oportunidades. Depois disso? O que aconteceu depois disso? Depois disso, eu fiquei como gerente regional. Rodei o Brasil inteiro. Trabalhei em todos os estados do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados do Brasil. Norte. Norte, Nordeste, Sul. Centro-Oeste. Em todos os estados. Tive a oportunidade de trabalhar e treinar em outros países. E depois, eu saí. Em um determinado momento da companhia, eu saí da companhia. Você, como numa boa posição, destaque, crescendo, por que você resolveu sair de uma empresa grande, com um ótimo plano de carreira? Por que você resolveu? Você quer saber de verdade? Quero. Eu fui demitido. Foi demitido? Eu fui demitido no processo. E eu não tenho nenhum problema em te falar isso. Mas foi uma pancada pra você? Porque normalmente é uma pancada, né? Vamos lá. Hoje, quando eu faço mentoria, eu sempre falo assim, o universo corporativo é um jogo que precisa ser muito bem jogado dentro desse universo. Naquele momento, eu culpei o mundo à minha volta. Ah, foi culpa de não sei quem, meu chefe me demitiu, fez isso e aquilo. Posso te falar a verdade? Com o tempo e com o curto tempo, eu pude perceber que talvez naquele momento eu não estava preparado pra aquela posição, pra política que aquela posição exigia dentro daquele momento. Eu era um excelente negociador, eu tinha excelentes resultados, e talvez eu me desconcentrei desse processo político por alguma coisa. Ou pelo excesso de confiança. Que é comum acontecer nesses casos. Pelo excesso de confiança. Você vem tendo sucesso, 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 sucesso. De repente, você não sabe o que aconteceu, mas porque você achava que nunca fosse acontecer com você. A primeira coisa que eu fiz, Edu, foi essa autoavaliação. A primeira coisa que eu fiz. Que é difícil de fazer, né? É muito difícil de fazer. Com a cabeça no lugar... Primeiro você culpa o mundo à sua volta. Primeiro você culpa tudo. Tudo à sua volta tem culpados. Mas não fui eu. Eu não sou culpado. Isso que eu mais vejo. No segundo momento, no segundo estágio, eu percebi que sim. Eu fui, por exemplo, o gerente regional mais novo da história da garota. Eu fui o gerente regional mais novo da história do grupo Nestlé no Brasil. Então, a maturidade, ela às vezes não acompanha o seu intelecto. certas suas habilidades dentro desse processo. E a maturidade só vai surgir com a experiência. A experiência precisa de ter. Exatamente. Por mais que eu entregasse resultado, algumas coisas no aspecto da liderança desse processo, em alguns momentos eu identifico algumas falhas minhas dentro desse processo. A gente não sabe tudo. Mas sim, o excesso de confiança às vezes te cega nesse universo. E para mim foi o maior aprendizado da minha vida. Um dos maiores aprendizados da minha vida. Eu nunca mais, a partir daí, trabalhei para ninguém. Eu comecei a construir a minha própria história através dos meus negócios. E aí você passou a trabalhar com isso? Eu comecei a empreender. Eu fui ser empreendedor no Rio de Janeiro. Eu já estava no Rio naquela época. A Nestlé colocou a Garoto como patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Era ano de Copa do Mundo. 2014? Eu fui transferido para o Rio em 2013. Em 2013 eu fui desligado da companhia e no final de 2013 já tinha o meu próprio negócio. Olhando para um planejamento de três anos. Eu tinha Copa do Mundo e Olimpíadas no curto espaço de tempo. Montei um negócio voltado para esse período. Nesse período agora vai ser um momento muito interessante para o Rio de Janeiro. Eu montei um negócio sempre falo também a mesma coisa. Saio de um universo corporativo cheio de planilha e informações. Você é rodeado de boas informações. Você tem uma empresa trabalhando para você. E você entra mais uma vez achando que você sabe tudo de negócio. Aí você vai ser empreendedor, meu amigo. Você vê que você não sabe nada de negócio. Você não sabe nada. Você vai sofrer. Você vai chorar. Você vai ver impostos. Você vai ver pessoas. Você vai ver a forma como lida com o cliente. Novos produtos. E aí eu fui reaprendendo a trabalhar novamente o processo de vendas. Eu fui de novo me colocando na posição de aprendiz desse processo. Que empresa que era? Na verdade era a minha empresa. Era uma loja especializada em cafés. Em cafés especiais. Eu não vendia, eu falo, eu não vendia cafezinho. Eu vendia grãos de café para o turista. Então o turista tinha já a minha loja com três anos. A minha loja era um ponto turístico no Rio de Janeiro. Chegava a parar três, quatro ônibus. Eu cheguei a ter 180 tipos diferentes de cafés nessa loja. Tinha cívulos de cafés espalhados. E era do lado do Copacabana Palace num ponto extremamente turístico daquele processo. E eu fui construindo, fui me construindo como empreendedor nesse universo. Chegou até as Olimpíadas com um movimento fantástico, incrível. E no meio do caminho eu encontrei com uma colega de Nestlé nessas indas e vindas para o Espírito Santo porque eu nunca me desgarrei. Minha família está aqui no Espírito Santo. apesar de eu estar tanto tempo, mais de 15 anos, hoje mais de 20, mas naquela época mais de 15 anos fora do Espírito Santo, eu sempre estava mantendo relações. Meu irmão, minha mãe, tios, estão aqui. Então eu sempre estava aqui. Nessas indas e vindas eu encontrei com uma colega que naquela época do RH chegamos a trabalhar junto e me perguntou cara, cadê aqueles treinamentos, Floriano? Você está fazendo o que da vida? Ah, eu estou fazendo... Eu sou microempreendedor no Rio de Janeiro, estou ali trabalhando, batalhando, fazendo acontecer o meu próprio negócio, me reinventando, como qualquer microempresário brasileiro com todas as suas dificuldades num país que te impõe uma carga muito pesada em termos de tributos, trabalho, burocracia. Estava ali, aprendendo com aquilo ali, vendendo, vendendo café. E tive um monte de experiência, podia contar só experiências do armazém para você, sobre o processo de vendas que eu fui descobrindo, fui redescobrindo dentro desse universo. Mas ela me perguntou e aí, Floriano? Você está com esses treinamentos ainda? Você não está com esses treinamentos? Como é que você está? Não, eu estou como empreendedor. Ô, Floriano, você fazia tão bem aquilo, você treinava as pessoas, você treinou tanta gente, você treinou mais de 3 mil colaboradores na Nestlé e tem gente que está a vida inteira e não conseguiu treinar 3 mil pessoas. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um peso isso, né? Você não quer fazer um freelance, não? Eu tenho uma demanda, eu tenho uma empresa de treinamento, eu não falo de vendas. Quando surgir um processo de venda, você não quer vir dar esse treinamento para mim, não? Descomprometido, a gente racha aí os... Eu vendo para você, te coloco, você vem vender. Edu, voltei para o Rio, catei os meus processinhos de treinamento novamente, lá atrás, olhei para eles, falei, ok. Segunda semana, depois que eu encontrei com ela, foi, eu tenho um treinamento de vendas para você. cheguei aqui no Espírito Santo e dei o treinamento. O treinamento foi um sucesso. Na outra semana, não tinha outro treinamento. Na outra semana, não tinha outro treinamento. Falei, caramba, eu acho que eu sou bom no que eu estou fazendo, eu acho que eu sou bom em treinar as pessoas, eu acho que eu sou bom de fazer. Comecei a me... Aí, de novo, comecei a me tornar um especialista novamente, estudar, fui fazer, me especializar, o processo coaching, não só para ser coach, mas para ser um bom treinador. E o café? Dentro desse processo. Deixa eu te contar. Comecei a treinar e o café andando, e o café andando, e o café acontecendo ali. E eu, toda hora vindo do Espírito Santo, Minas, São Paulo, ela tinha sempre alguns contatos, eu treinando, fazendo palestras. Isso aconteceu no final de 2017. No mês de 2018, Edu, eu falei assim, eu vou fechar toda a operação. Do café? Do café. E estava indo bem a operação? Estava indo bem a operação. Eu tinha um café, eu tinha já uma empresa, junto com o meu cunhado, de pequenas reformas e reparos, eu já tinha uma outra empresa trabalhando também lá, na parte de engenharia, eu ajudando, tanto essa empresa a construir processo de vendas, eu era sócio dele. Eu falei assim, não, cara, não vou fazer isso mais não, eu vou me dedicar uniscusivamente, aos treinamentos. Saí da sociedade com o meu cunhado, fechei, liguei para o proprietário, falei assim, dezembro eu estou te entregando a loja. O quê? Dezembro eu estou te entregando a loja, muito obrigado, não quero mais. Mas não pode ser, não quero mais não, muito obrigado. 2019 eu estava com a minha empresa de treinamento, desenvolvimento, consultoria pronta, já com carteira de clientes, desse período todo, você está muito bem consolidada. Quantos clientes, mais ou menos? Ah, a gente, é porque na verdade palestras em si, se eu for contar, desse período todo. Não as pessoas que passaram pelo treinamento, eu já estava, a cliente eu já estava já consolidado com mais de 40 clientes, já tinha treinado nesse período, nesse curto espaço de tempo, mais de 3 mil pessoas novamente, já estava ali fazendo, eu já tinha, já tinha mais de 40 processos coaching em andamento, estava fazendo processos, era muita coisa, muita coisa. Em 2019, eu cheguei a ter 153 processos coaching, trabalhando com essas pessoas individuais. porque coaching é muito pessoal, individual, para 140 pessoas, fica maluco, não? Fiquei, não, eu amei fazer todos esses processos como eu amo até hoje fazer todos eles. Você continua fazendo? Eu continuo fazendo, exatamente. Então, hoje, um pouco mais estruturado, nesse processo, eu sou realmente um obstinado pelo processo de vendas, Edu, obstinado, obstinado de fazer pessoas e empresas venderem mais e melhor. Obestinado. Então, eu tenho empresas, comigo, que faturam 100 milhões ano e tem empresas que faturam 5 milhões ano. Então, dentro de processo de consultoria, empresários, para você ter uma ideia, eu fiz uma mentoria recente com o ex-vice-presidente da Nestlé. Então, com pessoas que têm significância dentro desse mercado, que têm peso dentro desse mercado. trabalho com o ex-vice-presidente da Nestlé, trabalho com a parte de mentoria, coaching, treinamento e desenvolvimento de pessoas, imersão. E hoje, eu me estruturo em três formatos. Hoje, eu sou CEO do Grupo Colmeia. O Grupo Colmeia, hoje, trabalha com a parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas, mentorias, processos coach e treinamento em si. Eu trabalho com uma linha só de consultorias, com outros parceiros de outras áreas. Eu sou a pessoa do processo de vendas, mas eu tenho parcerias com outros parceiros em outras áreas. E, recentemente, no ano passado, a gente criou a linha digital. Eu também tenho uma empresa especializada no processo de venda dentro do marketing digital, dentro das redes sociais. Então, hoje, no processo de vendas, o Grupo Colmeia, ele consegue atender todos esses formatos. Hoje, para você ter uma ideia, só o Grupo Colmeia, só a Colmeia Digital, tem mais de 50 clientes. Eu acredito ser hoje, no Espírito Santo, a empresa que tem mais clientes, do formato digital, digital hoje, no Espírito Santo, acredito, seja a Colmeia Digital Company, desconheço alguém que tenha o maior número de clientes que a gente. Hoje, tenho feito palestras no Brasil inteiro. Quando eu não estou lá presencialmente, estou fazendo no Brasil inteiro através de palestras online. Faço imersões. Agora, depois da pandemia, voltando com as presenciais. Seu dia tem 24 horas ou 48? Não, tem 24 horas. Existe uma máxima na administração do tempo, da produtividade, que diz que ocupar-se não é produzir. Edu, eu estou muito mais produzindo do que ocupado. É a minha grande preocupação do dia. Eu estou ocupado ou eu estou produzindo? Quando eu estou muito ocupado, eu tento buscar o quê? Delegar, buscar novos formatos dentro dessas empresas, para que eu esteja produzindo. Se eu estou atendendo alguém, se eu estou produzindo, se eu estou escrevendo, está saindo um novo livro, ano que vem saiu um novo livro. Já tem mais um? Já tem mais um. Tem o objetivo de até 2025 ter um triozinho ali sobre o processo de vendas, uma trilogia, liderança, merchandising e o processo de vendas em si. Então, eu fico muito preocupado nessa produção. Um cara que é muito conhecido aqui no Espírito Santo, mas ele é caralho, que é o Jerônimo Temel. Gosto muito da forma, talvez um dos grandes coaches do Brasil. Ele escreveu um livro chamado Produtividade para quem quer tempo. Recomendo demais esse livro para quem quiser trabalhar isso. Chegou um momento da minha vida que, quando lendo o livro, ele dá uma dica de você colocar no seu celular algumas chamadas durante o dia. você está produzindo ou você está ocupado? Você está produzindo nesse momento e eu comecei a me cobrar isso. Então, por exemplo, rede social, que a gente, às vezes, fica perdido um pouco nas redes sociais. Falo muito que a gente está muito conectado e pouco concentrado. Então, eu tenho assim, eu tento me organizar o máximo possível para ter dias mais produtivos. Tento não ter muitas atividades durante o dia em excesso para que eu seja produtivo naquilo que verdadeiramente eu preciso ser produtivo. Uma agenda muito bem montada por pessoas que hoje já me ajudam, eu já não faço essa agenda sozinho, eu tenho pessoas que me ajudam, eu me associei a pessoas certas dentro desse universo. Eu não toco todos os projetos sozinho, eu tenho boas pessoas do meu lado. Enquanto eu estou aqui conversando com você, esse bate-papo massa, a comédia está funcionando, está acontecendo. Eu tenho um comercial que está vendendo as minhas palestras, que está vendendo meus treinamentos, que está vendendo meus infoprodutos. Então, eu tenho hoje, eu busco nas pessoas e nos processos formas eficientes e produtivas para que eu possa ter esse tempo aqui de sentar aqui e bater um papo com você. Agora, você está rico, ganha grana com isso? Está satisfeito com a grana que você ganha? Vamos lá. Ganha muita grana? Hoje eu estou muito satisfeito com o retorno que isso me dá. Está milionário. Muito satisfeito. Não, eu não estou milionário. Assim, eu posso dizer que eu estou milionário em felicidade, em família. Hoje eu tenho a facilidade, por exemplo, de estar aqui, de estar no Rio. Hoje eu tenho, digo que, uma vez num treinamento, um grande mentor falou o seguinte, que ele se sentia rico, o momento que ele for se sentir rico é o momento que você não faz concessões. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Esse é o momento que você está, provavelmente, você se sinta, ele falou assim, que eu me sinto rico. Para mim, riqueza é isso. E eu trouxe isso para mim. A minha riqueza está nisso. Diz assim, quanto menos concessões eu faço dentro do meu processo de vida, talvez mais rico eu esteja estando dentro desse processo. Então, hoje, para estar com a minha família, dentro dessa confusão toda, eu estou com a minha família. Você não precisa fazer mais tantas concessões. Tantas concessões dentro desse processo. Isso, para mim, é riqueza. Dizer que a minha conta está milionária, não, não está ainda não. Mas eu estou construindo, porque eu acho que dinheiro é importante. Eu acho que dinheiro é importante nesse processo. Não tenho vergonha de ganhar dinheiro. Mas eu estou muito mais preocupado, não na quantidade de dinheiro que a conta vai ter, mas justamente na quantidade de concessões que eu estou deixando de fazer na minha vida. Aí eu só posso viajar, ou eu só posso pagar a escola do meu filho. Eu só posso comprar esse carro. Então, a minha luta, certo, diária, é diminuir essas concessões. O que eu posso dizer é que as concessões estão cada vez ficando menores. E, para mim, isso é o suficiente para me fazer uma diferença danada. Então, assim, sim, o processo de vendas, o processo de estar pautando a minha vida. O processo de vendas, ele pautou a minha vida, a vida inteira, e hoje ele está me ajudando a ser uma pessoa mais feliz, ajudar outras pessoas, e sim, financeiramente, ter uma liberdade financeira que me deixa muito confortável nesse processo. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. O supermercado da sua família, que era o Schneider, que é o seu sobrenome, tinha como símbolo uma colméia, uma abelhinha. Esse colméia tem relação com eles? Eu fiz esse rebranding da marca, né? A gente desconstruiu, o Schneider não existe mais, e era verdade. O símbolo do Schneider era uma colméia com um S no meio com duas abelhinhas. É isso aí. Flávio e Hélio, meu pai e meu tio, estavam ali, construindo uma colméia. É lógico que isso, intrinsecamente, sempre foi dentro de mim. A gente viveu o supermercado do Schneider de uma forma muito verdadeira. Eu comecei minha vida profissional lá, trabalhando ali dentro, uniformizado. O que foi, assim, obviamente, as pessoas mais antigas, com mais idade como eu, a minha geração, se lembra do supermercado, né? Foi um supermercado marcante, era um supermercado grande da época, né? Eu lembro que tinha meia dúzia de supermercados, eu acho, só. E o Schneider era um supermercado, um deles, né? Um desses supermercados. A gente tem alguns que estão no mercado ainda, tinha um outro nome, mudaram de nome, não sei o que e tal, mas a gente está vendo. Mas você carrega isso? Vai carregar isso pro resto da vida? Vou, vou. Eu acho que essa é uma homenagem que eu faço a esse empreendedorismo. Meu pai foi um homem de muita visão, como você está falando, ele foi um cara que cresceu dentro desse meio. Hoje existe uma associação muito forte, a Capixaba é uma das associações supermercadistas mais fortes do Brasil, do Brasil. A Feira da Capes é uma das mais lucrativas, uma das mais importantes do Brasil, é um evento importante pro Espírito Santo. E a Capes foi fundada, juntamente com outros empresários, pelo meu pai. Então, assim, pra homenagear nessa história do meu pai, do meu tio, que ainda está aí, que está dentro hoje como executivo nesse processo, eu fiz esse rebranding. Então, eu realmente, a Colmeia me traz, o Grupo Colmeia, não é o Grupo Schneider, o Grupo Colmeia, mas tanto que a minha logo é uma Colmeia aberta, uma Colmeia simples, mas aberta, e que ali consegue agregar vários processos de vendas, novas abelhas, tudo que a gente faz na Colmeia Digital Company, a abelha está aparecendo, e eu acho que isso é uma homenagem que eu faço à minha família, a esse processo, e tudo que o Schneider e a minha família me proporcionou, sabe? Então, eu acho que eu quero perpetuar pelo menos essa imagem por muito mais tempo. É um legado que eu quero deixar. Legal. Aí você falou que você tem três segmentos aí na sua... Três segmentos. Mas que está aberta, essa Colmeia está aberta. Está aberta. Está aberta pra quê? Está aberta pra processos de vendas, pra ajudar a empresa a venderem mais. Por exemplo, estou te falando assim, surgiu pra mim uma oportunidade da Colmeia ser uma vendedora de franquias. Algumas franquias, por exemplo, a empresa se tornou franquia, mas ela não tem um processo de vendas muito efetivo. Gostaria que a Colmeia fosse o agente de vendas desse processo, parceiros dessas empresas pra estar a vender. É um outro tipo de segmento. É um processo de venda diferenciado. Então, ela abre pra novos caminhos. Característico, né? ajudar a empresa. Eles falam, a nossa missão é ajudar a empresa a venderem mais, pessoas e empresas a venderem mais e melhor. Essa é a nossa missão. Então, quando você olha pra esse universo, como é que eu ajudo pessoas e empresas a venderem mais e melhor? Se você tem uma dificuldade no processo de venda, eu posso te ajudar. Eu posso ir lá fazer uma consultoria pra te ajudar a crescer, como eu posso ajudar a sua empresa a se perpetuar como franquia, por exemplo. Então, é um lado que a gente está começando a desenvolver dentro desse processo. E tem um outro lado também que a gente olha com muito carinho, de forma verdadeira. Se você for falar pra todos os empresários hoje, qual é o problema hoje pra você das suas equipes de venda? Mão de obra. Isso é um problema nacional. Mão de obra pra você com qualquer empresário. Qual é a sua dificuldade? Mão de obra. É sempre assim. Por que as pessoas não são qualificadas pra estar atendendo um mercado como o Espírito Santo, por exemplo? Por que a gente não cria dentro da colmeia um RH especializado em preparar pessoas pra esse mercado? Então, quando a pessoa tiver, por exemplo, tiver um problema que é de substituir um vendedor, uma equipe de venda, vai na colmeia. Lá, além de terem um portfólio de currículos de profissionais especializados em venda, eles treinam essas pessoas pro mercado. Faz também. E a colmeia também quer fazer também ações sociais. A gente tem um projeto que foi parado pela pandemia, que a gente quer muito colocar em prática. Eu tive a oportunidade através do Sincades, na qual eu fui consultor durante um período da Associação de Atacar Distribuidores do Espírito Santo. Que é uma associação muito forte. Muito forte também. Eu fui consultor deles por um período em alguns projetos. E eles me apresentaram, por exemplo, abrigos de menores que são tirados dos pais, por exemplo, às vezes por ações judiciais, maus-tratos, qualquer coisa. E eu tive a oportunidade de em um dos projetos sociais que eles fizeram conhecer alguns abrigos. E aquilo me tocou muito, porque a grande verdade é que eles podem ficar lá até os 17 anos, Edu, não sei se você sabe disso, mas até os 17 anos. Depois eles têm que sair. Muitas vezes voltam para a casa dos próprios pais agressores, porque não tem para onde ir, não tem o que fazer. E o Estado, na sua burocracia, acaba entregando muito pouco para esses adolescentes. Ou quase nada. Fazem um curso de informática para pessoas que mal sabem ler dentro desse processo, mas tchau, vai embora. Quando eu vi aquilo, aquilo me tocou muito. Isso foi em 2019, no final de 2019. E eu estava, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, eu posso fazer alguma coisa para esses adolescentes. E eu coloquei um plano, para mim, o plano era até 2023, mas aí a gente teve a pandemia, teve tudo, eu podia fazer. Um plano até 2025, eu coloquei que nenhum adolescente desses abrigos, isso aqui no Espírito Santo, vai sair sem um diploma do Floriano Schneider de vendas. Eu vou preparar esses adolescentes para que eles sejam vendedores. Que é a carência do mercado. Que tem uma profissão eclética como vendas, se ele sai de um abrigo desse com 17 anos, formado de forma, volto a te dizer, comportamental, e com técnicas adequadas, com currículo, chega numa feira, chega numa loja, chega num supermercado. Olha, eu tenho um currículo do Floriano Schneider aqui, eu sou formado em vendas, vendas próximas. Talvez seja um acalanto para que essas pessoas, acredito que todos não vão ter sucesso, mas que alguns tenham sucesso ou tenham, pelo menos, um primeiro emprego nesse processo. E foi tão legal, Edu, que essa ideia surgiu. E aí, o que aconteceu? Um amigo que mexe com roupa falou assim, não, eu dou a roupa para eles, para eles poderem ir para o treinamento vestidos como executivos de vendas, quando saírem, terem a roupa para poder entregar o currículo. Aí o Sincates falou, eu vou ser parceiro, a gente pega, você coloca aqui no auditório. Uma amiga de roupa feminina falou assim, a gente veste as meninas também e colocam. Então assim, eu quero fazer isso no último ano, né? Depois desse período. Exatamente, no último ano de permanência desses adolescentes. Ali é um projeto do Grupo Colmeia de formar esses adolescentes e colocá-los para o mercado de trabalho um pouco mais preparados, né? E que consigam. Quem sabe, Edu, daqui a 20 anos, 30 anos, alguém bata nas costas da gente e fala assim, sabe, Floreno, sabe aquele curso, queria te apresentar aqui meu filho e minha filha, sabe aquele curso que você me deu lá atrás? Será que você mudou a minha vida, que você me deu um primeiro currículo? Ah, legal. Que eu saí? Então, o cara está aqui, meu filho, minha filha, minha esposa, eu tenho um pequeno negócio, ou eu prosperei, ou eu sou advogado, ou eu sou, não sei, né? Que o processo de vendas, como eu disse, que o processo de vendas possa ser tão importante na vida dele. Que mude a vida dele. Que mude a vida dele. Então sim, eu quero pegar esse aspecto de que, de alguma maneira, as pessoas usam o processo de vendas para pautar o seu processo de vida e melhorarem em qualquer aspecto da vida. Então, se eu puder fazer isso com esse adolescente, eu posso fazer com qualquer profissional sendo capacitado. Então, essa é a minha missão como profissional de vendas. Então, a colmeia está aberta para todos esses tipos de processos. Eu quero realmente, de verdade, sabe, transformar empresas, fazer empresas venderem mais, pessoas venderem mais, mas o que é mais importante, transformar, fazer com que o processo de vendas possa melhorar o processo de vida dessas pessoas. Se melhorar, a gente está indo pelo caminho certo do processo de venda. Se for para vender só para ganhar dinheiro, só para ser o melhor vendedor, eu acho que eu não estou tão preparado para isso. Eu estou aqui para fazer com que o processo de venda ajude as pessoas no seu processo de vida. Você acha que não tem um supermercado no caminho aí da colmeia? Não, não tem mais não. Não tem mais não. Nunca mais. Acho que não. Acho que essas coisas se afastaram. Não que eu não possa estar dentro do supermercado, hoje treinando essas pessoas. De verdade, Edu, como empreendedor, eu me descobri muito nesse processo do professoral, do coaching. Quando eu falo coach, é do treinador, efetivamente. Não sou do coach transformador. É do coach treinador. A minha empresa, mais do que nunca, eu sou hoje o coach treinador. Eu sou o vendedor dentro desse processo. hoje eu não consigo ver, me ver dentro do supermercado, administrando o supermercado. Não é a minha missão. Nem o café, nem o cafezinho. O cafezinho hoje eu sou um consumidor, um grande consumidor de café. Gostei de passar por essa experiência. Mas abrir o café, eu acho que não. Mas eu acho que eu posso ajudar cafeterias a serem melhores, pela minha experiência. Acho que esse é o meu grande legado que eu quero deixar. Que alguém lembre assim, caraca, o cara me ajudou a faturar mais. O cara me ajudou a me construir como profissional de vendas e ser um cara negociador em qualquer aspecto. Então o Edu que te falou já tem um mentorado médicos, advogados, profissionais de vendas, líderes industriais. Todos eles vendem o tempo inteiro para alguém. Se eu melhorar o aspecto de liderança deles através do processo de vendas, eu fiz o meu papel muito bem feito nesse mundo. E é aí que eu quero ganhar dinheiro e é aqui que eu quero fazer com que as coisas sejam melhores para todos e para mim também. Legal. Todos somos vendedores. Calma, todos somos vendedores. As pessoas podem encontrar, encontro nas livrarias? Não, não. Como é que é? Só encontro. Hoje está no link da minha bio. Você encontra no Instagram, você encontra lá. O seu Instagram é? O meu Instagram é Floriano Underline Schneider. Botou Floriano, eu te garanto que vai ser o primeiro. Já vai ter um nome muito comum. Exatamente. Que é o primeiro que vai aparecer lá. Vai ver a minha foto. Mas eu acho que essa facilidade de você comprar foi um livro que eu lancei assim, por conta própria, no meio da pandemia. Esse projeto já estava na minha cabeça. eu coloquei ele para rodar. Procurei algumas editoras dentro do processo. A pandemia me negou esse acesso. Não, Floriano, a gente está atrasado, os shoppings estão fechados, os varejos estão fechados, a gente não pode fazer, não pode fazer. E eu não me contentei, Edu. Eu não quis esperar tudo se acalmar para lançar o livro. E aí eu falei, não, eu vou lançar ele por editora própria. Fui numa editora do Espírito Santo, formatei o livro. Quem é editor? Eu lancei, é formar. Ela fez essa edição para mim com muita qualidade e a gente, vou te falar mais, eu fiz esse livro para vender 350 livros. Eu fiz uma tiragem de 350 livros e eu estava feliz em ter feito esse livro. A gente está chegando na marca de 5 mil livros. Caramba, 5 mil? De 350 para 5 mil? Eu lancei o livro no dia 1º de junho de 2021. e a gente não somos best-seller, mas a gente está assim muito, mas muito além da minha expectativa de vender. Eu acho que ele está impactando pessoas, ele está rodando, ele está vendendo. Tem versão digital também? Tem versão digital também, então quando você entra no link da Biba, vai te levar para um link do site, você vai escolher se você quer a versão digital, se você quer a versão física, a gente manda para todo o Brasil, frete grátis, a gente quer contribuir, quer entregar. Ótimo. O próximo livro deve sair ano que vem? Ano que vem. 2022? O próximo dos três, né? O próximo dos três, exatamente. Você tem treinamentos online também? Oferece treinamentos online? Como é que está isso? Edu, a gente vai lançar agora, agora, na Black Friday, o meu primeiro infroproduto. Eu já faço, na verdade, as mentorias, então as mentorias é um carrinho aberto, as pessoas entram, normalmente elas esgotam, eu fiz o lançamento dessas mentorias em grupo, por exemplo, na semana retrasada, e a gente ia fechar o carrinho agora dia 12, mas as duas, os termos que foram abertos já estão fechadas, as mentorias em grupo, e não chega a ser um infoproduto, mas porque ela não fica sempre aberta, e eu tenho um produto que foi gravado aqui na Fornex, um infoproduto, que também se chama Todos Somos Vendedores, que é a versão digital, perdão, a versão vídeo, certo, do livro, e com mais técnicos, com muito mais informação, dentro do digital, que vai ser lançado na Black Friday, a gente vai lançar o infoproduto, e vai lançar também para que as pessoas possam ter também o vídeo do Floriano em casa falando sobre todos os vendedores. Todo mundo pode ser um vendedor, e todo mundo é. Todo mundo é vendedor, não é que pode não, todo mundo é vendedor, só precisa destravar esse vendedor que existe dentro de cada um. Floriano Schneider, valeu, agora sim. Agora sim, legal. Valeu, obrigado pela conversa. eu que adorei, obrigado pelo convite, conte comigo. Legal. Tchau.